Com a nossa discussão de mecânica quântica, hoje a gente vai estudar o conceito de equação de continuidade da probabilidade. Então a gente sabe, em eletromagnetismo, que a carga é uma quantidade conservada. A gente chama isso de conservação da carga. E a gente tem lá a nossa equação de continuidade, que diz que a derivada temporal da densidade de carga é igual a menos o divergente de J, onde esse J é a densidade de corrente. E a gente pode enxergar isso daqui da seguinte maneira. Eu posso fazer uma derivada temporal da integral sobre o volume da densidade de carga. Isso daqui, por essa equação da continuidade, ela é menos uma integral do volume do divergente da corrente. E aí eu posso usar o teorema de Stokes para transformar essa integral do volume em uma integral sobre a área de uma superfície. J escalar de S. E isso daqui a gente chama de fluxo de carga. E a interpretação física disso é que o quanto que a carga está variando desse lado da equação aqui é igual a menos o fluxo de carga, tem um menos aqui, é menos o fluxo de carga através de uma superfície S. É uma corrente integrada por toda essa superfície. Então essa equação é uma expressão da conservação da carga. Isso é uma revisãozinha de eletromagnetismo que todos vocês já devem saber. Vamos estudar uma equação análoga em mecânica quântica. Vamos chamar essa equação de estrela. Em mecânica quântica temos o análogo à equação estrela. Essa equação de continuidade, chamada equação de continuidade. Bom, a gente já viu que a normalização da função de onda ela é sempre constante. Isso tem a ver com o fato de que as probabilidades sempre somam para 1. se o meu estado estiver normalizado isso aqui é igual a 1 que é uma constante. Certo? Então eu tenho aqui o módulo de Psi de T é constante e isso eu posso escrever como uma integral sobre o volume de Psi de Psi de T de Psi de T estrela de R de Psi de T que é igual a integral da densidade de probabilidade sobre todo o espaço. Então isso é uma expressão de que a integral da densidade de probabilidade sobre todo o espaço é constante. A gente tem também a equação de Schrödinger que a gente já viu. A equação de Schrödinger ela diz que IH cortado vezes a derivada temporal da função de onda é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m Laplaciano ao quadrado de Psi mais um potencial aplicado em Psi. Certo? Eu posso tomar o complexo conjugado dessa equação e eu vou ficar com menos IH cortado Psi ponto estrela isso daqui é menos H cortado ao quadrado sobre 2m Naplaciano ao quadrado Psi estrela mais V Psi estrela. Tomando o dagger dessa relação aqui eu chego nessa de cima. E agora eu posso subtrair essas duas equações. Certo? eu posso escrever isso daqui como sendo IH cortado DDT de Psi estrela vezes Psi isso vai dar IH cortado Psi ponto estrela vezes Psi mais IH mais IH cortado Psi estrela Psi ponto e agora usando a equação de Schrödinger isso daqui vai ser H cortado ao quadrado sobre 2m Napla ao quadrado Psi estrela mais V Psi estrela aplicado em Psi Eu estou usando o fato de que IH cortado Psi ponto estrela é dado por essa relação aqui né esse lado esquerdo igual a esse lado da direita que está substituído aqui mais só que tem um sinal trocado menos Psi estrela que multiplica H cortado ao quadrado sobre 2m Napla ao quadrado Psi Na mais V aplicado em Psi Certo? Isso daqui eu posso escrever como sendo menos H cortado ao quadrado sobre 2m Psi estrela Napla ao quadrado Certo? Bom, eu estou na base da posição então esse cara daqui cancela com esse esse termo tem um sinal oposto a esse termo porque aqui tem um menos então esses caras vão cancelar e eu vou ficar com menos isso daqui vai ser menos H cortado ao quadrado sobre 2m Psi estrela Napla ao quadrado Psi menos Psi Napla ao quadrado Psi estrela Então eu tenho aqui que é a derivada temporal da densidade de probabilidade isso daqui é densidade de probabilidade no instante T na posição R que a gente tinha visto isso vai ser igual a essa quantidade aqui Então eu posso reescrever reescrevendo essa expressão eu chego à conclusão que a derivada da densidade de probabilidade no tempo é igual a menos H cortado sobre 2mi vezes o divergente de Psi estrela gradiente de Psi menos Psi gradiente de Psi estrela Ok? Isso daqui eu posso chamar de J corrente de probabilidade certa corrente de probabilidade E essa equação ela fica com a mesma cara que a gente tem em eletromagnetismo que diz que a derivada da densidade de probabilidade no tempo é menos o divergente da corrente de probabilidade onde pra nós agora o J esse J corrente de probabilidade ele é igual está sendo definido como se é um H cortado sobre 2mi Psi estrela Psi na gradiente de Psi menos Psi gradiente de Psi estrela Então ele é definido desse jeito Certo? Então isso daqui é uma expressão da lei de conservação da probabilidade é análogo à lei de conservação da carne Certo? Vamos usar essa equação tá? Agora a gente vai usar essa equação que eu vou chamar de duas estrelas aqui no contexto mecânica fonte então vamos usar duas estrelas em problemas concretos então eu queria introduzir um conceito aqui que é o conceito da matriz de espalhamento ou matriz S certo? que é um conceito muito interessante em física ele permite a gente falar coisas não triviais sobre problemas de interesse sem que a gente resolva o problema exatamente então considere o seguinte potencial é um potencial unidimensional vou desenhar aqui o eixo X e aqui eu vou desenhar a forma do potencial V de X então tem eu vou dividir o espaço em três regiões então vai ter a região que eu vou chamar de região 1 vai ter a região 2 que é onde o potencial é não nulo e vai ter a região 3 o potencial ele volta a ser nessa região 1 o potencial é 0 aqui ele pode deixar de ser 0 na região 2 e depois na região 3 ele volta a ser 0 aqui ele pode ser uma coisa complicada certo? por exemplo uma figura assim mas o importante é que na região 1 potencial V de X igual a 0 na região 3 potencial V de X também igual a 0 então nessas regiões 1 e 3 a função de onda ela é dada para uma superposição de ondas planas uma superposição de ondas planas onde esse vetor K é dado por 2 vezes M vezes E energia da partícula vezes a massa dividido por H cortado e isso são soluções da partícula livre então nessa região 1 e nessa região 3 a partícula é livre e a partícula livre eu vou considerar um estado que é uma superposição de uma onda vindo nessa direção com amplitude A e uma onda vindo nessa direção sendo refletida com amplitude B a mesma coisa eu vou considerar nessa região 3 eu vou ter uma superposição da partícula indo para direita e uma amplitude da partícula ir para a esquerda então é um problema de espalhamento eu tenho uma onda que vem aqui com uma certa amplitude eu vou ter uma amplitude da onda refletida e eu vou ter uma amplitude da onda transmitida eu posso ter onda vindo dos dois lados dados por essa amplitude A e G certo? então na região 1 a gente escreve essa função de onda aqui na região 3 a gente vai escrever uma função de onda análoga que é dada por eu vou chamar isso aqui de psi na região 1 e a região 3 a função de onda é dada por F elevado a IKX mais G é a menos IKX e na região 2 onde o potencial é não nulo eu vou ter uma coisa complicada que eu posso chamar de C uma amplitude C vezes uma função F de X mais D vezes um G de X função de onda desconhecida ela depende da forma do potencial e eu tenho condições de fronteira para esse problema as funções de onda elas têm que casar por exemplo nesse ponto aqui eu tenho que ter que psi 1 igual a psi 2 e as derivadas psi 1 linha tem que ser igual a psi 2 linha e nesse ponto aqui eu tenho que ter psi 2 igual a psi 3 e psi 2 linha igual a psi 3 linha essas são as condições de fronteira que o meu problema tem que satisfazer então eu vou ter um problema com 4 incógnitas A B C D perdão 6 incógnitas E E E mas eu vou ter 4 equações que vão fixar 4 variáveis então isso significa dizer que eu tenho 2 variáveis livres 2 variáveis independente essas 4 equações são dadas por essas condições de fronteira 1 2 3 e 4 certo então vamos escolher eliminar 4 dessas variáveis e a gente escolhe eliminar B e F C e D então a gente vai ter uma relação de novo aqui B é a componente da onda retornando F é a componente da onda sendo transmitida e de novo as variáveis C e D também vão ser eliminadas essas variáveis aqui são relevantes a região 2 do potencial e aqui eu tenho a região 1 e a região 3 então posso escrever o conceito da matriz S matriz de espalhamento ela nada mais nada menos é do que uma forma de relacionar essas variáveis independente em termos das demais variáveis então eu tenho que as expressões B e F elas vão ser dadas em termos de uma matriz aplicado nas variáveis A e G lembrando pra vocês que essas variáveis A e G são a onda que entra pela esquerda e a onda que entra pela direita e isso vai determinar a onda que sai pela direita e a onda que sai pela esquerda então o coeficiente de transmissão e os coeficientes de reflexão vão ser dados por essa matriz S ok então eu vou ter S1 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 S2 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 Então essa vai ser minha matriz S e agora eu quero usar a equação de continuidade da probabilidade pra mostrar que S tem que ser uma matriz unitária unitária ok então S necessariamente tem que ser essa matriz unitária então vamos mostrar isso então vamos olhar pra essa expressão J da corrente de probabilidade que a gente introduziu ali em cima em uma dimensão o gradiente é simplesmente derivada com relação a X e em J avaliado em X igual a menos infinito a gente vai ter a gente pode fazer uma conta simples usando as funções de onda elas são conhecidas ela vai ser H cortado K sobre 2mi vezes o módulo de A ao quadrado menos o módulo de B ao quadrado que diz que a derivada da densidade de probabilidade no tempo tem que ser igual a menos a derivada em relação a X de J ok então vamos ver o que isso significa significa que se eu integrar de menos infinito a mais infinito a derivada da probabilidade densidade de probabilidade em X isso daqui é igual a derivada no tempo da integral de menos infinito a mais infinito da probabilidade em todo espaço só que isso aqui é igual a 1 que é igual a 0 por outro lado isso também vai ser igual a menos a integral de menos infinito a mais infinito de D Dx J que é igual a J de menos infinito menos J de infinito então isso significa dizer que J de menos infinito tem que ser igual a J de mais infinito então cheguei nessa relação aqui como consequência da conservação de probabilidade isso significa dizer olhando para as expressões de J em menos infinito e mais infinito isso significa dizer que o módulo de A ao quadrado menos o módulo de B ao quadrado necessariamente tem que ser igual o módulo de C ao quadrado menos o módulo de B ao quadrado então isso significa que perdão módulo de A ao quadrado menos o módulo de G ao quadrado tem que ser igual ao módulo de B ao quadrado e o módulo de B ao quadrado que significa dizer que o módulo de A ao quadrado mais G ao quadrado tem que ser igual ao módulo de B ao quadrado mais F ao quadrado e aí se a gente voltar aqui nessa relação da matriz S módulo de A ao quadrado mais módulo de G ao quadrado é o módulo desse vetor aqui que eu posso chamar de Φin e aqui eu posso chamar de Φout então o módulo de B ao quadrado mais módulo de F ao quadrado que é o módulo do vetor que sai tem que ser o mesmo que o módulo do vetor que entra isso significa dizer que S é a unitária a matriz S ela tem que ser unitária então eu vou deixar um problema para vocês pensarem que dá para a gente resolver exatamente usando isso isso tudo que a gente está fazendo certo eu vou deixar vocês tentarem resolver para a aula que vem por favor tentem resolver esse problema que é um problema importante então vamos fazer um exemplo na aula que vem mas tentem fazer esse exemplo em casa que é o exemplo do poço finito então eu vou ter X vou desenhar melhor isso aqui X e aqui V de X o potencial ele vai ser uma região de menos A até A o potencial ele é um poço de potencial finito e na região de A até infinito de menos A até menos infinito o potencial vale zero V de X maior que A igual a zero V de X menor que menos A igual a zero e aqui nessa região do meio a energia do potencial é alguma coisa do tipo menos V zero então vamos escrever esse potencial V de X ele vai ser menos V zero quando X estiver entre A e menos A e zero quando o módulo de X for maior que A agora a gente vai assumir G igual a zero significa dizer que só tem uma onda entrando pela esquerda então tem uma onda incidente aqui com amplitude A e eu tenho uma onda transmitida com amplitude F e uma onda refletida com amplitude B ok então eu vou chamar isso aqui de região 1 esse aqui de região 2 esse aqui de região 3 então resolvendo a equação de Schrödinger nessas três regiões a gente consegue descobrir as funções de onda nas três regiões implicitamente explicitamente então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser resolver a equação de Schrödinger nas regiões 1 2 e 3 dá pra fazer isso explicitamente certo depois a gente vai impor as condições de fronteira certo então falar aqui o psi vou botar aqui o psi nesse ponto na região 1 tem que coincidir com a região 2 e a derivada tem que coincidir mesma coisa nesse ponto aqui as funções de onda e as suas derivadas também tem coincidir a terceira coisa que a gente vai fazer a gente vai definir um coeficiente de transmissão e um coeficiente de reflexão e a gente vai calcular transmissão e reflexão desse problema e a gente quer também falar qual é a matriz S então tentem fazer gente esse problema a gente vai discutir ele na próxima aula e a gente vai discutir também aplicações físicas então na aula que vem a gente vai começar já discutindo isso então por favor tentem fazer esse problema e tragam dúvidas pra gente poder conversar melhor na próxima aula ok pessoal um abraço a todos e aí